Uma simples mulher existe que pela imensidão de seu amor tem um pouco de Deus e pela constância de sua dedicação tem um pouco de anjo que sendo moça pensa como uma anciã e sendo velha age com todas as forças da juventude quando ignorante melhor que qualquer sábio desvendo os segredos da natureza. Nós estamos distantes de Paraná, cerca de 78 quilômetros. Nós estamos aqui na aldeia castanheira da tribo Gaviões. Aqui do meu lado esquerdo está a dona Maria Angelita, ela tem 64 anos de idade, tem oito filhos e quantos bisnetos? Dez. Dez bisnetos. Quantos netos a senhora tem? Eu nem sei, eu nem sei mesmo. Eu não sei não. Filhos a senhora tem oito? Oito. Como é que foi para a senhora, dona Maria Angelita, criar esses oito filhos aqui na aldeia? Não foi muito difícil, não. Não foi? Não. Como que é criar oito filhos? Ah, eu não sei nem dizer como. Sei que eu criei, né? Criou? Criei. Não foi difícil para mim, não. Não? Não. Na questão alimentação, como que é? Alimentação. Alimentação é... Foi, até hoje, quer dizer, arroz, feijão, mandioca, essas coisas. Essa alimentação é daqui mesmo, é produzido aqui na aldeia? É, a gente compra. Às vezes a gente planta também, feijão. Aqui, aqui vivem também da carne de casa, de animal de veste? Uhum, vivem. É? Qual o animal mais comum que faz alimentação aqui do povo? Ah, ele tem muitos bichos, é porco, é paca, é viada, esses bichos são. Buti, é tatu? Buti, tatu. Jabuti? Jabuti. Nós não comemos, não. Mas aqui ainda existe ainda a questão do leite da castanha, como é o animal que põe o leite da castanha também, não? Uhum, leite da castanha. Mas, né, difícil, né, nós fazermos isso, leite da castanha. Agora a gente já usa, mas é o óleo comprado mesmo. O óleo, né, compra. Uhum. E antes do óleo, como é que era aqui? Antes do óleo, eu nem sei como é, o que era, bereca, eu nem sei. Hein, bereca? E a farinha d'água, produz aqui também, não? Farinha d'água, também. Qual que a senhora gosta das farinhas, farinha seca ou farinha d'água? Farinha d'água. Farinha d'água, é? É. E produzem também aqui? Produzem. É? Uhum. Então, uma paca no leite da castanha com a farinha d'água, não tem jeito, não sobra. Sobra, não. Ai, ai, ai. E as crianças também? As crianças também gostam. Gostam. Costumou, assim. Costumou. Música E aqui do meu lado direito está a dona Berenice Gavião, ela tem 47 anos e ela é filha aqui da dona Maria Angelita. A dona Berenice, ela tem nove filhos e doze netos. Já tem algum bisneto, não? Não. Não. Como é que foi a sua mãe para a senhora até hoje, a dona Maria Angelita? Como é que foi para a senhora? Ela é uma boa mãe? É. É? Se a senhora tivesse de falar uma palavra de carinho, de amor, de afeto para ela, o que a senhora falaria para ela? Eu estou feliz, né? Minha mãe está viva. Nós estamos aqui porque nós temos nossa mãe, nosso pai já morreu. Minha mãe é boazinha, só que ela é velha e doente. Velha e doente? É, ela não é boa de saúde. A senhora há uma preocupação de sua parte? É. Ela ficou muito doente, falaram, aí os médicos falaram que ela não ia levantar mais, né? Aí nós... Como é que foi? Conta essa história para a gente da doença da sua mãe. Diz que ela ia ficar... não ia andar mais, né? Ela ia andar de cadeira de roda. É, né? Aí nós pedimos muito a Deus que cuidasse da minha mãe, né? Pediu muito a Deus. Foi, aí a mãe voltou para casa andando. Voltou andando. Uhum. Mas nós fiquei tão feliz agora, estão vendo ela viva ainda. É, né? A senhora chega a se emocionar quando fala da sua mãe, a gente percebe isso, né? É um carinho, um amor muito grande. Uhum. A senhora chegou em algum momento, chegou a pensar que pudesse perder a sua mãe naquele momento em que ela estava doente? Nós fiquemos muito tristes, né? Nós tudinhos, meus irmãos, minhas irmãs, ficou triste, né? Nós ficar aqui sozinhas, sem a mãe, né? É meio difícil para nós. É difícil. É. Nós estamos felizes que nós moramos aqui, hein? Nós estamos com nossos filhos, nossos netos, tudo com nós. Eu quero desejar um feliz dia das mães, para todas as mães, principalmente para a minha, que eu amo muito, do fundo do meu coração, e dizer que ela é muito especial na minha vida. E ela é tudo para mim. Meu nome é Vânia Gavião e quero desejar um dia das mães, que amo muito a minha mãe. Meu nome é Vânia Gavião. Quero desejar um dia das mães, que amo muito a minha mãe. Quero desejar um dia das mães, que amo muito a minha mãe. Não importa a raça, tribos e línguas, nenhuma língua é capaz de expressar a beleza e a força de uma mãe. Mãe, a palavra mais bela pronunciada pelo ser humano.